No caso da PEC 171, eu quero dizer aqui que a dúvida entre os colegas até poderia existir. No caso desta PEC 299, como é possível haver dúvida sobre a inconstitucionalidade desta matéria? Como é possível? Agora, por favor, colegas deputados, colegas deputadas, não façamos na Constituição, no texto constitucional, a disputa política que a conjuntura coloca para um ou para outro. Como é possível, deputado Serrábio? A Constituição deve estar preservada da disputa conjuntural. Agora, porque temos uma diferença entre o PMDB e o PT, que do ponto de vista político não compreendemos, porque ambos governam o Brasil com a chapa eleita entre a presidenta Dilma e o vice-presidente Michel Temer, porque é uma disputa política na Câmara, concentradamente, entre o presidente Eduardo Cunha, que aliás é o autor desta matéria absurda, e a bancada do PT, então coloca-se aqui um verdadeiro descalabro, um ataque à Constituição, que fere o princípio da autonomia entre os poderes, que fere o artigo 61, que atenta contra o princípio de separação dos poderes, que não reconhece que os ministérios exercem diretamente e exclusivamente funções do poder executivo, e que, portanto, é de lá que deve vir. Façam a disputa política. O que está na disputa política, volto a dizer, não pode ferir o texto constitucional de uma nação. A dúvida conjuntural, a opinião política colocada no momento, é aqui levada ao texto constitucional. É o fim da política e o fim do respeito à própria Constituição. Agora, eu me sinto com a obrigação, obrigação moral, de deixar registrado nessa comissão, o quanto parte de um princípio de ignorância sobre o poder público, sobre o poder executivo, sobre o exercício das suas atribuições, os que defendem essa medida inconstitucional e ferem a Constituição, em nome da redução de gastos. Reduzir gastos para quem? E aí eu quero falar, de modo especial, em três pastas. Na Secretaria de Direitos Humanos, na Secretaria de Políticas para as Mulheres e na Secretaria de Promoção da Igualdade Racial. E dizeram, senhores, que o orçamento da SDH, empenhado no último ano, de 248 milhões, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, de 134 milhões, e da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, de 30 milhões. Eu poderia citar o Ministério da Cultura, que teve empenhado 1 bilhão e 900 milhões. Eu poderia citar o Ministério do Esporte, certamente as pastas que o presidente Eduardo Cunha acredita serem dispensáveis. Porque quem propõe aqui a redução, propõe então, já se arvorando a um posto que não tem, de presidente da República, quais as pastas devem ser cortadas? Provavelmente o presidente Eduardo Cunha quer, como autor da matéria, propor a extinção destas pastas. Da pasta que trata da igualdade racial, que enfrenta o racismo estrutural deste país, que apoia os povos quilombolas, as comunidades ribeirinhas, que hoje leva adiante o programa Juventude Viva. Ou então, na Secretaria de Direitos Humanos, o combate ao trabalho escravo e a todas as suas ocorrências análogas. O trabalho é a exploração sexual, infanto-juvenil. Não! Não cabe à Secretaria de Direitos Humanos, novamente, no Ministério da Justiça. Não cabe, porque o Ministério da Justiça tem a sua especialização. E a Secretaria de Direitos Humanos, ela tem uma especialização definida no seu contato com os sistemas internacionais de direitos humanos, com a OEA, com a ONU, buscando o cumprimento das diretrizes, e pactos e programas e tratados internacionais, a Secretaria de Direitos Humanos, que trata dos programas de proteção a testemunhas e vítimas ameaçadas, que trata do programa de defensores de direitos humanos, que dialoga com o cacique Babau na região da Bahia, os Tupinambás, ou os Imbiá, Guarani, no Sul, ou os Guarani, Caiuá, no Mato Grosso. É disso que nós estamos falando, de gente que recebe, senhor presidente, o olhar da presidência da República, porque há especialização de olhar para as vítimas das violações de direitos humanos no Brasil, um país ainda com graves contradições, por não termos cumprido, talvez, a agenda básica de Tiradentes, que orienta e inspira essa comissão. Portanto, senhores e senhoras, diga ao presidente Eduardo Cunha, autor dessa PEC, quais as pastas devem ser retiradas de funcionamento, porque, ao terminar com essas pastas, a economia, em termos de investimentos públicos, é muito pequena, muito pequena, mas a descaracterização de áreas importantes que o Brasil decidiu apoiar, será muito grande. Como ministra, no período em que tive a honra de exercer essas funções no governo, quero dizer aos senhores, que muitas vezes me dei conta que os recursos eram pequenos, mas as atribuições políticas eram enormes. Me refiro à importância de estar com vítimas da violência, diante da chacina das meninas mortas no realengo, quando um sujeito entra naquela escola, destaca as suas mães. Me refiro à necessidade de trazer uma família do interior do Mato Grosso, que teve seu filho morto. Me refiro à proteção de testemunhas, me refiro ao enfrentamento ao trabalho escravo, ao acompanhamento do deslocamento de competência, do assassinato pelos grupos de extermínio de Manuel Matos, advogado e defensor de direitos humanos, que ontem teve seu julgamento depois de sete anos, no estado de Pernambuco. Me refiro à situação de Dorothy Stang. Posso me referir a inúmeros, inúmeros, nomes que não são conhecidos das autoridades nacionais, anônimos, cidadãos brasileiros e brasileiras, e da mesma forma de como o Brasil de quatro em quatro anos vai ao sistema ONU prestar contas das suas atribuições e do que realiza para o avanço dos direitos humanos no Brasil. E um sistema mundial em que se faz a verificação das metas constituídas a cada quatro anos no paro sistema e diante do sistema internacional de direitos humanos. me refiro à defesa da comissão da verdade que nós fizemos neste parlamento porque existia e porque existem mais de 15 conselhos com a presença que não tem jetom. a comissão nacional para a erradicação do trabalho escravo o conselho nacional de direitos humanos o conselho nacional de direitos da população idosa o conselho nacional de direitos das crianças e adolescentes o conselho nacional da população LGBT o conselho nacional que trata dos direitos da pessoa com deficiência a comissão interministerial e a comissão nacional para a erradicação do trabalho escravo senhores deputados e senhoras deputadas estes brasileiros trabalham sem jetom eles trabalham sem nada eles trabalham sem apoio com uma mínima estrutura que o governo federal mantém para garantir as condições para a sociedade civil estar atuando e ser escutada no Brasil mas o deputado Eduardo Cunha o deputado Eduardo Cunha não conhece isso o deputado Eduardo Cunha está preocupado com esta economia que ampliará a violência e a violação dos direitos humanos no Brasil que desconstituirá e destruirá aquela estrutura que existe para enfrentar o racismo que é a Secretaria Nacional de Promoção da Igualdade Racial o deputado Eduardo Cunha fere com o seu projeto a Constituição Federal age de forma autoritária como parlamentar ao propor essa matéria que ele sabe muito bem é uma matéria inconstitucional o deputado Eduardo Cunha desvaloriza a diversidade que esse Brasil tem e mais se esta Comissão de Constituição e Justiça autorizar a tramitação desta matéria ela própria deve rever o seu nome rever os seus conceitos e analisar porque se no mais básico não estamos aqui para defender a Constituição como estaremos diante de cada brasileiro e brasileira que tem seus direitos violados particularmente seus direitos individuais os seus direitos humanos violados pelo próprio Estado brasileiro eu considero a PEC do deputado Eduardo Cunha uma violação aos direitos humanos porque quer retroceder em direitos do povo brasileiro e o desafio a dizer quais as pastas e a defender que as pastas de direitos humanos sejam mantidas em qualquer circunstância mas acredito que essa comissão não cometerá o erro de aprovar a medida pelo deputado proposta pelo deputado muito obrigado